Fala gente, tudo bom? Seguinte, a gente não pode generalizar uma coisa, tem pessoas que querem colocar a verdade deles em outras pessoas e não é assim que funciona, porque cada um tem uma verdade pra si, o sucesso ele é individual pra cada pessoa, a felicidade é individual pra cada pessoa, então felicidade, dinheiro, sucesso, essas coisas é complicado você ficar debatendo. Mas o que eu quero que você pense, você não precisa concordar comigo, mas raciocina comigo, o dinheiro ele é um potencializador, ele é um combustível, se uma pessoa já é ruim, o fato dela ter mais dinheiro vai potencializar o caráter dela, se uma pessoa é boa, o dinheiro ele vai potencializar o caráter dela também. O que acontece é você pensar que o dinheiro muda as pessoas, o dinheiro não muda, ele potencializa, então você fala assim, ah o dinheiro traz felicidade, se você basear a sua felicidade em bens materiais, a partir do momento que você não tiver mais condições de comprar esses bens materiais, você se tornaria uma pessoa triste novamente, correto? Então você não pode analisar a sua felicidade com bens materiais, o dinheiro ele consegue comprar um bom plano de saúde, consegue comprar uma boa casa, não deixar faltar nada na mesa pra você poder se alimentar com a sua família, só que ele não vai comprar o amor de uma pessoa fiel, uma verdadeira amizade, que se você perder tudo, aquela amizade vai estar ali ainda com você, porque gosta da sua essência, da sua pessoa. O dinheiro ele pode comprar um diamante mais caro que existir, mas ele não vai comprar a fidelidade e o amor de uma pessoa, é isso que você tem que analisar. As pessoas que estão com você, quando você não tinha nada e hoje você conseguiu atingir um patamar aí de conquistas na sua vida, valorize as pessoas que estavam com você nesse processo, porque na hora que tá tudo bem, tá tudo legal, no conforto, comidinha na mesa, carninha assada, legal, aí bacana, bebida e tá tudo legal. Agora quando você não tinha nada, ah não, quantos você tem? Eu tenho 10, você tem o que? Eu não tenho nada. Então eu e você temos 5, certo? Então aí que tá, é o simples, são os detalhes pequenos da nossa vida que realmente faz a diferença. Você não pode analisar ou fazer comparações da sua vida com a vida de outra pessoa, uma coisa que estraga muito a essência das pessoas é a comparação. Então continua no seu caminho, o caminho é solitário, é você no seu processo, as pessoas no processo delas. Então você tem que respeitar esse processo pra você chegar aonde você quer chegar, abrir mão de certas coisas, focar, ter disciplina pra realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Você querendo ou não precisa ser feito, senão nada muda na sua vida. Então pessoal, não confunda dinheiro com felicidade, porque o dinheiro ele pode comprar momentos, dar acesso a lugares pra você, mas se a felicidade não estiver aqui ó, em essência, não vai mudar. Você vai tá feliz naquele momento, é temporário, mas a partir do momento que você deitar a cabeça no travesseiro, às vezes estando só solitário, solitária, ou do lado de uma pessoa que você não ama, mas você tá ali por conta do acesso, entendeu? Não vai mudar nada na sua vida, você vai continuar sendo uma pessoa triste. Então eu espero que você consiga ter essa linha de raciocínio. Ele realmente é importante na nossa vida, tem uma frase que fala que o dinheiro não é tudo, mas é 100%. Nós precisamos do dinheiro pra comprar roupas, pra se alimentar, pra viver bem, pagar uma internet, pagar uma luz, pagar uma água, o aluguel. Tudo que nós venhamos fazer na nossa vida, nós precisamos do dinheiro. Mas você tem que controlar o dinheiro. Eu tenho dinheiro, não o dinheiro me tem. A palavra de Deus fala que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E que o seu coração venha a estar em Deus, no Senhor, né? E que o acesso venha a ser, o dinheiro venha a ser só uma ferramenta pra você ter acesso às coisas. Nunca deposite o seu coração, a sua confiança no dinheiro e que Deus venha a ser o tudo na sua vida. Com dinheiro eu vou amar a Deus, sem dinheiro eu também vou amar a Deus. Ele é tudo que seja por ele, para ele. Tá bom, gente? Bom final de semana a todos aí. Valeu! Tchau!